No dia 7 de abril de 1940, ex, nasceu Antônio Carlos, o famoso Mussum. Desde bebê, já gostava de mamar. Mussum era muito mimado pela sua mãe. Aos 5 anos, disse Cacildes pela primeira vez. Cacildes! Quando tinha 12, Mussum conheceu seu primeiro amor. E esse romance inspirou a novela Carrocelo. Tá olhando o que, ô infeliz? Pô, Maria Joaquim, estou apaixonado por você. Apaixonado é o caçado, meu velho. Apaixonado. Em 1960, Mussum já era um jovem avantajado e teve sua primeira relação sexual. Isso que inspirou o nome da famosa escola de samba, a Mangueira. Nos anos 60, serviu na Força Aérea Brasileira, onde aprendeu a fazer o Código Morse. Didi, 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 Didi. Ué, não é possível. Ô, Didi, telefone pra você. Tá chamando aqui, ó. Didi, 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 Didi. Foi lá que Mussum conheceu um famoso sargento. Ô, sargentes. Sargentes. Já sei. Você é o sargento do incês? Aos 25 anos, teve seu primeiro filho. Ai, isso aí, ó. Ai, isso aí, ó. Ai, nasceu, Jesus. Nos anos 70, entrou para o grupo Originais do Samba. Antes de fazer sucesso como humorista, Mussum foi um atleta. 17 metros de 89, quebrando o recorde mundial. Ele também trabalhou como repórter no Fantástico. É verdade que a música I Want To Break Free é dedicada ao mundo gay. Depois de se envolver com o samba, virou um boêmio e chamou a atenção do Dedé. É muito bom. É muito bom mesmo. Eu acho que foi te levar pra trabalhar comigo. Antes disso, Mussum também trabalhou como bailarino do El Chan. Fora dançada! Antes de dançar no El Chan, ele foi um líder religioso nos Estados Unidos. Já em 73, um cara que imitava mal o Chico Anísio deu a dica pro Mussum sempre usar I e S no fim das palavras. É, veja bem, Antônio Carlos. Você tem que falar I e S no final de cada palavra, entendeu? Fala uma frase aí. Eu adoro cachaça e forever. Errado. Fala cachaça e forebes. Eu adoro uma cachaça e um forebes. Em 1974, Mussum descobriu os acarias. Com o sucesso na TV, Mussum virou estrela e começou a fazer exigências cada vez maiores. Eu quero uma putz, duas vagabundes, 50 garrafas de champanhe, um furoses e um boquete de flores. Mesmo sendo humorista, ele gostava de lutar boxe nas horas vagas. Além de boxe, Mussum também foi lutador de UFC, mas não teve muita sorte no octobre. Depois dessa luta, fez uma participação no sítio do pica-pau amarelo. Graças a Deus! Graças a Deus! Com a fama, o sucesso se envolveu com celebridades internacionais. Além de fazer 27 filmes, Mussum também fez uma participação em dois filmes nacionais, mostrando seu imenso talento como ator. Mussum é o cacete! Meu nome é Zé Pequenes! Chegou! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, gente! Ele também brilhou na dança dos famosos. Contracenando com os trapalhões, às vezes irritava o diretor e dava aulas de interpretação. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa fumar! Tô aqui pra poder dar uma aula pros trapalhões. Tem um filme muito famoso, que se chama Salte em Bancos, Trapalhões. Certo ou errado? Certo, maravilhoso. Vocês vão mostrar pra galera que tá começando hoje o que é fazer uma cena de palhaço. O que que temos aqui? Temos um... Cadeira. Não, o que que é isso aqui? Banco? Um banco. Temos aqui um tatame, que é pra pegar e pra negociar um tapa. O filme é Salte em Bancos. Vocês vão ter que vir dali, pegar o impulso aqui em cima e saltar esse banco. Ó, pegou, saltou. Muito simples. No entanto, porém, vendados. Ai, ai, ai. Tá com medo, Dedé? Sim. Tá vendo alguma coisa? Não. Quando quiser, Dedé, na contagem do Zacaria. Um, dois, três, vai, Dedé. Alvo, Dedé. Zacaria. Ai, já ferrou. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Tá vendo alguma coisa? Não, não, não. Aí, tá vendo nem realmente nada. Atenção. Vai. Eu já vou, já vou, já vou morrer ali. Não é nesse capítulo que eu morro ainda. Nos anos 80, Mussum brigou com Didi. Eu acho que é recuente essa cara de ele é lutador de verdade. Eu acho que vai ficar chato. Não, que isso, Didi, cara. Quem falou que esse cara é o Didi é o tamanho dele, cara? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, não, não. Oh, yeah. Ah. Por afinidade étnica, vou deixar você passar. Obrigados. Finalmente, aos 53 anos, Mussum morre de tanto bebê. Pode ser, eu não vou fazer essa sacanagem com o senhor, não. Pode voltar. E lá? Ai, que sim, cara. Pega o bebê na mão e mostra pra pessoa entender que é de tanto bebê ou bebê. Eu não sei se tá pra cá. Mesmo morto, Mussum influenciou vários famosos, como Adriano, Zeca Pagodinho, o ex-presidente Lula. E assim, continua vivo no Brasil até hoje, como campeão de memes. Essa foi a história de Mussum, humorista bom pra Cacildes, que até hoje faz sucessos. Resta a nós, humildes brasileiros, morrermos de saudades. Daqui a pouquinho, você vai ver uma dramaturgia exclusiva com as cenas clássicas dos Trapalhões na exótica interpretação delas. Das Panicotas. Logo menos, aqui no Pânico na Bands Cacildes. Você!